A atriz Eva Vilma nasceu em São Paulo em 1933, filha de um metalúrgico alemão e uma portenha judia. Em setembro do ano passado, a atriz comemorou 70 anos de carreira. No início da década de 50, após chamar a atenção como bailarina clássica, estreou como figurante em filmes italianos e fez duas longas com o diretor Armando Couto e o ator Procópio Ferreira, o Homem dos Papagaios e a Sogra. Na TV, Eva estreou na Tupi em 1953, no seriado Namorados de São Paulo, depois de abatizado para Lodossura. Ao longo dos anos 70, Vilma se tornou uma das principais estrelas da TV brasileira. Fez sucesso atuando ao lado do ator Carlos Ara em diversos programas, muitas vezes como pá romântico. Os dois foram casados por 25 anos, até 2002, quando ele morreu. Antes, ela teve um casamento com o também ator John Herbert, pais de seus dois únicos filhos, John e Vivian. Os maiores sucessos da paulistana na telinha incluem as gêmeas Ruth e Raquel, na primeira versão de Mulheres de Areia, e papéis em novelas como A Viagem, O Direito de Nascer e Selva de Pedra. Na década de 90, virou Febre como Altiva, em A Indomada, com seu sotaque nordestino e misturado com o inglês na fictícia Greenville. Eles todos ousam de me ouvir! Meninas, come on, follow me! Engajada politicamente, lutou contra a ditadura militar e participou da histórica Marcha dos 100 mil, em 1968. Após um período ausente, voltou às novelas com fina estampa, de 2011. Também fez aparições no seriado A Grande Família, em 2014. Em setembro, aderiu às lives, apresentando-se dentro de casa com o espetáculo virtual Eva, a live, transmitido no YouTube e no Instagram. É muito difícil, assim, cantar, dançar, representar, sem o contato direto com o público, né? Nós estamos tentando nos reinventar, assim, pelas redes sociais, pelas lives. A atriz Eva Vilma morreu neste sábado, em São Paulo, aos 87 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, por complicações de um câncer de ovário. Ela estava internada desde o último dia 15 de abril. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto